Manda a Didi Romulo, manda pra as gostosa No baile da favela tu vai sentar pra tropa No baile da favela tu vai sentar pra tropa No baile da favela vai sentando pra tropa Joga o bumbum na reta que o menor te atravessa Vai fuder gostosinho com o Samuca na favela Vai fuder gostosinho com o Romulo na favela Vai fuder gostosinho com a tropa da favela DJ Romulo chegou, a novinha já olhou Vai, 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 cê tá com o popô Vai, 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 cê tá com o popô Vai, 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 cê tá com o popô Quando o soldado perde, ela desce em câmera lenta E quando o Romulo perde, ela desce em câmera lenta Com o bumbum ela bate, babate, bate com o chinês Sentando nunca vi, menina com mais presença Com o bumbum ela bate, babate, bate com o chinês Sentando nunca vi, menina com mais presença DJ Romulo chegando pra fuder com a porra toda DJ Romulo chegando pra fuder com a porra toda Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra Esse é o DJ Romulo, vai te meter a rola Esse é o DJ Romulo, vai te meter a rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma pica, de noite tu toma rola De dia tu toma pica, de noite tu toma rola Toma, toma, toma rola Toma, toma, toma rola Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a você e tá por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal, ela bate a você e tá por cima do pau Manda DJ Romulo, manda paz gostosa No baile da favela tu vai sentar pra tropa No baile da favela tu vai sentar pra tropa No baile da favela vai sentando pra tropa Joga o bumbum na reta que o menor te atravessa Vai fuder gostosinho com o Samuca na favela Vai fuder gostosinho com o Romulo na favela Vai fuder gostosinho com a tropa da favela DJ Romulo chegou A novinha já olhou Vai, 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 cê tá com o popô Quando o soldado perde ela desce em câmera lenta E quando o Romulo perde ela desce em câmera lenta Com o bumbum ela bate, babate, bate continência Sentando nunca vi menina com mais presença Com o bumbum ela bate, babate, bate continência Sentando nunca vi menina com mais presença DJ Romulo chegando pra fuder com a porra toda DJ Romulo chegando pra fuder com a porra toda Pá, 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 pá na cachorra Esse é o DJ Romulo, vai te meter a rola Esse é o DJ Romulo, vai te meter a rola Pá, 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 pá na cachorra Pá, 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 pá na cachorra De dia tu toma, pica de noite tu toma rola De dia tu toma, pica de noite tu toma rola Toma rola, toma rola Toma rola, toma rola Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a você, tá por cima do pau Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado